olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um leque em relevo eu peguei de uma blusa tá desta blusa aí eu achei bem linda e é super fácil de fazer ok bom esse ponto ele é apenas duas carreiras e começa assim ele é múltiplo de 10 é desculpa de múltiplo de 12 mais 10 tá então primeiramente eu vou fazer aqui 12 mais 12 mais 12 e lá no final eu acrescento mais 10 correntinhas extras então aqui para começar vou fazer três correntinhas para virar vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos tá então aqui três aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte cinco pontos faço duas correntinhas então aqui ó no seguinte começa novamente 1 2 3 4 e 5 popular 2 aqui no terceiro eu vou repetir novamente 5 pontos altos 1 em cada ponto aqui 3 4 4 5 faço duas correntinhas separação aqui no seguinte eu faço mais 5 pontos altos 1 2 3 4 e 5 eu pulo 2 e aqui no terceiro eu começo novamente ok é uma segunda carreira uma correntinha piro aqui vou fazer um ponto baixo 1 2 3 correntinhas eu venho aqui onde tem esse espaço e aqui vou fazer um leque 1 ponto alto 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 pontos altos 1 2 3 correntinhas aqui nesse espaço 1 ponto baixo 1 ponto baixo então agora é só repetir 1 2 3 correntinhas aqui dentro eu faço meu leque de 10 pontos altos ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira olha só aqui para terminar 1 2 3 correntinha aqui no último ponto 1 ponto baixo agora eu volto a primeira carreira só que eu vou fazer em relevo tá então aqui vou fazer duas correntinhas assim vou virar vou dar uma laçada aqui ok vou pegar em relevo por trás aqui o primeiro ponto alto faço um ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte o segundo ponto alto aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 pontos altos em relevo faço as duas correntinhas e aqui vou repetir novamente ó em relevo o segundo 1 aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 pontos altos ok então aqui eu vou vouOW diretamente aqui onde tem o ponto alto tá e vou pegar aqui em relevo eu vou começar a fazer um tudo novamente tá então aqui só seguir fazendo assim pegando em relevo por trás então aqui para terminar falta o último ponto aqui tá então aqui vou fazer um ponto alto sem terminar de uma laçada aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e arremato ok vou voltar a segunda carreira do leque então aqui eu faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço eu faço meu leque de dez pontos altos ok então é só seguir fazendo assim que dá tudo certinho ok olha só ele fica bem bonito né e o da blusa ela começou é por cima então está de ponta cabeça olha só de ponta cabeça fica bem bonito também né então é isso se vocês gostaram deixa joinha e até a próxima obrigada beijos tchau